A questão do Banco Central parece que está movimentando bastante as declarações, as repulsas por parte dos parlamentares, mas há ali já uma ação por parte do ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o Fernando Haddad, de tentar caminhar um pouco, botar o Banco Central nos trilhos ali. Esses sinais você vê como positivo? Essa articulação vai demover as ações do Banco Central em manter esses juros a 13,75? Eu acho que a condução que o ministro Fernando Haddad deu na negociação da resolução final do Conselho Monetário Nacional, que se reuniu ontem e decidiu adotar a estratégia da meta contínua de juros sem mexer na meta atual de juros, tranquilizou o mercado. Somente dois países, Brasil e Turquia, dentre as maiores economias do mundo, adotavam o regime de meta calendário, ou seja, anualizada, como nós estamos adotando até hoje. O que o Haddad fez foi avisar ao mercado com jeito, com calma, com tempo, nós vamos mudar, não vamos rasgar contratos, não vamos confrontar a compreensão de ninguém, e isso vai acabar sendo, não vai ter nenhuma ruptura com as regras fiscais e isso vai ser benéfico para o conjunto da economia. Foi bem sucedido. Diga-se, a duplada, a dupla Haddad e Tebeti é maravilhosa, tem tido resultados, é o polo do governo com a melhor colheita de resultados nos últimos tempos. Tem resultados, inclusive, na hábil negociação que ele estabeleceu com o personagem Arthur Lira, que é o presidente da Câmara e que atua diariamente contra o governo do presidente Lula para manter o seu poder específico, dentro do Congresso, com o orçamento secreto, e o Haddad se tornou o interlocutor da confiança do Arthur Lira sem dar confiança ao Arthur Lira. O Haddad não se tornou um ventríloco do Arthur Lira dentro do governo, mas ele, colocando os limites de uma negociação republicana, se tornou o personagem que dialoga e que faz a ponte entre executivo e legislativo. Isso é fundamental. Então, se o governo tem a celebrar alguma coisa nesse momento, é o resgate dos programas sociais, a retomada dos programas sociais e a reconstrução da rede de bem-estar social que o presidente Lula vem promovendo. E isso tudo tem sido catalisado pela boa condução econômica. E não à toa, o Instituto Poder Data divulga uma pesquisa hoje mostrando que o Haddad cresceu 10 pontos na avaliação ótimo e bom entre aqueles eleitores que o conhecem. Então, o Fernando Haddad vem se constituindo, não para nós, mas para quem não o conhecia, para quem tinha recalques, para quem tinha reservas em relação a ele, vem se constituindo em uma das grandes e boas novidades consistentes desse terceiro governo. Legenda Adriana Zanotto